Vai lá ver seu pai Existe em você O que você fez ou deixou de fazer Como não existe Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus O meu espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas sabe que o ouro puro te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Caí Ah, eu já vi Até lá Tchau 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 Tchau